Para rajar, tá piscando, tá gravando, salve salve sabadão, para rajar, porra cara chato mano, firmeza total pessoal com a graça de Deus, tudo certinho, para rajar, para de lamber porra, trabalhamos bastante hoje hein Estranho, gente estranha, olha lá pessoal, então é isso aí, muito obrigado pela atenção de todos vocês, positividade, a coisa não está boa, para o lado de ninguém, para o meu também está pior ainda, a Diana está péssima, péssima, não tem melhora, a inflamação não desiste, achou mais dois tumores agora Um no intestino de novo, outro no, pelo amor de Deus mano, isso não é vida, não é vida, mas tudo certo, vamos que vamos né mano, não podemos desmolecer, perder a vontade né meu, de viver, ou transmitir negatividade, alguma coisa assim Mas ao mesmo tempo temos que ser realista né, porque infelizmente essa doença é cruel, cruel, acaba com a pessoa, você vê a foto de um ano antes assim, a pessoa está transformada, você fala Porra já dá um tempo meu, porra, eu também te amo cara, mas porra você ficar me lambendo desse jeito meu, não dá rajar, não dá meu Então pessoal, cuidem dos seus né, cuidem muito dos seus porque Pra ir embora é bem rápido meu, bem rápido mesmo, é bem rápido Então dê valor, fica o quanto mais você puder com os seus, porque olha que vem, vem mesmo e já era E é isso, vamos que vamos O Oh Papai do Céu, nos ajude Só por Deus mais, não vê? De outro jeito Não será possível Ah, gente É isso aí, mano 60 por hora a velocidade do radar E é isso, vamos descansar um pouquinho E eu não vou almoçar com a irmã dela Quero mandar ela ver de São Paulo Ficar um pouquinho aí com ela E é isso A batalha é dura, hein A batalha é dura e às vezes Às vezes ela não vai ganhar Dá uma tristeza do cacete, né Mas Faremos o que Para, Raíla Para de gambeiro, mano Porra Ó, I love o pet Não tem uma cobertura, não tem uma sombra Agora os caras vão vir com o cachorro aqui Mata o bicho, porra Não sei se vocês viram ontem aí uma 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 reportagem, né? Que a mulher deixou o cachorro preso no carro Os policiais foram lá e quebraram o vidro para arrancar o cachorro fora e foda-se, né? Entende? 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 Vai Vai Vai, latindo aí, Rajazão Mete e marcha na latida, porra Vai Não é a única coisa que ele sabe fazer Latir, mete Vai Manda esses caras não tomarem atento não que eles vão ver Olha lá, Rajazão Eita 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 Não é fácil Não é fácil Slough e surfaz E Celso Camura Está lotado Celso Camura Celso Camura Estúdio Já o japonês Cabo Berereiro É lotado Já o japonês Cabo Berereiro É lotado Não sei o que chama Verde Pastel Aquela coisa estranha Um monte de estranho Pode brincar aí Olha o parizão aí Olha o rajazão Pegando a maior lua Ventão na cara Não põe o cinto Não é rajém Olha lá Ele fica tocando Não põe o cinto É, vamos lá, a gente tem um caso Obrigado de você, minha querida, obrigado Nosso condomínio, três carros na garagem É, apertadinho mais caro Ê, Fiorex, vai voltar a linha, disse que a moto vai ser uma cor espetacular, não existe Vambora, Zé Renato Zé Renato e pintura Não sou louça É, sono da porra, velho Não sou louça, vale, sangue, tchau Vá, velho Sai, tá bom, mano. Isso foi difícil mesmo. Ficou de bairro, é isso aí... Ficou do céu agora, na verdade? Ficou do céu agora, é isso aí. Ficou do céu agora? Ficou do céu agora. Mas rapaziada, muito obrigado pela atenção Pelo carinho, até o próximo vídeo Estaremos juntos Talvez amanhã esse vídeo aqui Vai parar lá que eu vou na loja Pô cara, beleza Calma aí, Rajai Tufão Calma aí que eu já vim buscar vocês Calma aí, calma aí Que eu só vou Abrir a garagem Dá tchau pessoal aí, dá tchau Rajai Dá tchau Tufis, valeu Olha tudo lombido, coisaça Feia, é nóis, até o próximo vídeo